Nasci no mar, num paraíso distante De onde se ouvia um bergante Num picadão goiadeiro Me fiz criança com leite no curral No espaço do quintal Eu pulava o dia inteiro Peguei na enxada Sei o que ela representa Um burrão na ferramenta Riscando a terra tombada Pra depois ver O arroz e o feijão crescer O agrícola do orgulheiro A safra tão esperada Nasci no mar, posso dizer o que é Uma lavoura de café Me ajudei na plantação Quando a tardinha Já no fim de uma jornada Adeus do céu e florada Pra chover naquele chão Sempre a esperança De um futuro bem melhor Uma colheita maior Que a do ano anterior Mandinha acesa a chama da fé no seu peito E era feliz desse jeito O mestre trabalhador Nasci no mar Lá onde a lua morava E o terreiro iluminava Nas noites de cantoria Por isso hoje Sou um poeta caipira Que ao lembrar tudo se inspira Pra escrever uma poesia Hoje distante Lembro momentos de outrora E então na mesma hora Abraço meu violão Fiz da canção Fiz da canção Minha história O meu retrato Eu nasci mesmo no mato Eu sou filho do sertão Fiz da canção Minha história O meu retrato Eu nasci mesmo no mato Eu sou filho do sertão Eu sou filho do sertão Minha história Minha história Minha história Minha história